E vai chegando energia em pós de colocado, o verde de Giuseppe chegou, entrou, coloca, vamos à partida Tudo pronto, todos colocados Vamos à partida Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo, 10, Just Hennin pulou com atraso Vai buscando a primeira colocação, junto a Serquintena e Iroko, livrando pequena vantagem, lá para fora Konami com Harmonios Avançando por dentro, tomou a segunda, avança para fora, junto aos pós do ponteiro, Iroko, um corpo inteiro, Harmonios em segundo, Konami Aberto, o quarto em terceiro, Emperor Roderick, lá para fora em quarto, pisando a seta dos 900 metros, frases, junto a Serquintena e Iroko, ponteiro Konami, quarto em segundo, avançando bem, aberta a energia em pós-dent, passou para terceiro, junto aos pós, Haraki, quarto em quarto, Harmonios em quinto Verde, Giuseppe, em sexto, Numba, Juan, em sétimo, oitavo, lá para fora, o Garbo, na décima colocação, vai correndo o Emperor Roderick Pisar a seta dos 700 finais e vai avançando lá para fora, Konami Tenta a primeira colocação, sob Iroko, cabeça a cabeça, energia importante, corre em terceiro, verde, Giuseppe, aberta em quarto, Haraki em quinto Já vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final Iroko e Konami, Konami avança para fora, tenta a primeira, Iroko tem pequena vantagem Não tem mais nada, Konami dominou, livrou cabeça de pescoço de vantagem, uma passagem excelente lá por dentro para Emperor Roderick Tomou a terceira com verde, Giuseppe por fora, verde, Giuseppe, de passagem, dominou Livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, potro bom, livrou um corpo inteiro, um de luz vantagem, Konami por fora Passou para segundo, Emperor Roderick em terceiro, com Numba, Juan em quarto, na ponta verde, Giuseppe É mais uma na semana para ele, Degnone, com dois e três, cobre vantagem, Emperor Roderick em segundo Verde, Giuseppe e Frimi cruzam a faixa final, primeira para verde Giuseppe, seguindo para Emperor Roderick Depois Numba, Juan, Konami, Haraki, Ogarbo